Agora tá tudo ok, o hábito já conferiu, mexendo a bola pesada, vamos juntos, pontapé inicial da LNF em 2022, começando com Santo André Interi e Atlântico. A LNF mais uma vez transmitidos, né, que é muito legal, pra quem gosta do futsal, olha, tem Tati Becada ali, tentou tocar o calcanhar, tem bola ali pelo meio, acabou se atrapalhando ali o camisa 11 ali, o Rick. Fiz ali, gira novamente com Giovani, abriu, bom corte, perna esquerda, bateu pro gol, a bola subiu. A LNF TV dando um show pra você que gosta do futsal, olha o chute mais uma vez de fora, pra defesa segura agora do goleiro ali o Jackson. Faz a ligação lá direta pra quadra ofensiva, acabou perdendo, tem chance agora no contra-ataque, a batida pro gol, Jackson de novo, e aí, a rede até saiu do lugar, a trave movimentada ali, ó. Na hora do carrinho, tentou chegar na jogada ali o Gleitson, arrancou a trave do lugar, de Cascavel pela, pelo jeito que foi o jogo. Olha a saída de bolecada agora, Rick, pra bater pro gol, a bola vai pra fora. Tenta fazer o giro, dois jogadores ali, pra fazer a marcação, todo o time do Santo André agora, ó, na quadra de defesa ali, complicação. E agora deu certo, pro Serginho, bateu pro gol, e a bola vai pra fora. Olha, outra finalização agora do Atlântico Erechim, e tá dando certo essa jogada, né? Aí você tá ouvindo, ó, vamos jogar, vamos jogar. Duas oportunidades pra cada lado, por enquanto, né? E fica difícil pra sair dali do Santo André, então ele olha como a interceptação acontece ali pelo meio. Outra finta ali, pra tentativa da batida, pro gol, e a bola vai pra fora. Deu sorte agora o goleiro da equipe ali do Santo André, o Caio. Na jogada do Antonazzi. Já bateu mais uma vez, segura, aposta de bola, Guilherme. Bola na ala, batida pro gol, e a bola vai pra fora de novo. Vai o chapé. Canhoto, com muita qualidade, passa o pé em cima da bola, abre, a esquerda, dá pra pegar bem daí, e a bola vai pra fora. Galera, com desvio no chute do Guto agora. Queimou firme o Guto agora, ó. E o goleiro Caio tá chamando a atenção ali da sua defesa. E aí ele é contra-ataque, sempre aparecendo ali o chapé. Joga com a mala direita, mas com a canhota. Boa tentativa, bateu pro gol, deu rebote! E não chega pra abrir o placar ali, mais uma vez, o Rick. O chapé tá fazendo um salseiro nesse time do Santo André Entele no início do jogo, Fabinho. Finalizando bem mais a equipe do Atlântico Erechim, desceu um pouquinho a marcação do Santo André. Ó o roubado de bola, Antoniazzi dentro da área, girou de calcanhar, saiu o goleiro, batida pro gol, e a bola vai pra fora de novo. Mais uma chance pro time de Erechim abrir o placar do jogo. E o Guto Antoniazzi tá chutando muito, hein? O time do Santo André Entele agora, né, tá se soltando um pouco mais. E sempre o Giovani por esse lado esquerdo, causando tumulto, como fez agora ali mais uma vez. Galinha, ali tudo. É um ginásio, ele é multiuso, ele tem jogos de vôlei. Essa região aí tem... Olha essa saída errada do gol, agora batida pro gol, e a bola vai pra fora. A equipe do Santo André Entele, né, jogaram as combinadas, que tá dando certo, né, por enquanto. Tá faltando somente aquele gol, que é o primeiro da liga. Olha o giro aí, na trave, a finalização, tem sobra. Dá pra fazer mais um dentro da área, derrubado, o hábito mandou o jogo seguir. Olha aí o Chapey, mandou a bola pra fora. Bola na trave agora do Atlântico Erechim. Vamos ver a repetição da jogada aí, ó. Ó como girou o Guilherme, ó. Bateu ali, fazendo ele o pivô na jogada. E na sequência ali, o Mazeto deixou na tentativa da batida. E o corte aconteceu. Organizou a sua marcação, com duas subidas das duas primeiras linhas à frente, pra parar com esse bombardeio em cima do Caio. Antes que aconteça o gol. Olha aí, a Dvez espetacular agora do Jackson. A jogada inteira do Charopinho, pelo lado esquerdo ali. Ele fez o cruzamento e o Mancini tava ali. Ó o Charopinho, a habilidade dele, ó. Ó como ele leva dois ali na jogada, faz o cruzamento. Não veio a marcação ali do Mazeto e o Mancini. Quase faz um gol e agora é gol! Gol! Do Santo André Entele! Charopinho, camisa 7, bota lá dentro. A imagem ficou até fora ali. Mas a falta foi cobrada, a reposição de bola. O Charopinho soltou a bomba de pé na direita. Sem chance de defesa agora pro Jackson. Um para o Santo André, zero para o Atlântico. O Mancini tem esse nome, né? Porque ele é muito parecido com o Mancini, né? Ex-lateral. Foi da seleção brasileira, que jogou no Atlético, jogou na Roma. Olha a tentativa ali, mais uma finalização. Bela defesa ali do goleiro Caio. E aí a falta marcada ali vai pintar cartão amarelo. Curioso que o Santo André Entele nesse momento do jogo, Fabinho, fica com os nervos do lugar, né? Aguentou bem a pressão do... Olha aí que mais uma bela jogada, ó. Fez o cruzamento! Gol! Do Santo André Entele! Gol! Bela jogada de novo ali dentro da área. E chegou pra marcar o Ronaldinho! Jogada espetacular, indo na ala direita. E o Ronaldinho só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede o Santo André. Amplia a vantagem, tá bonito na frente. 2x0, Fabinho! Jogada espetacular! De novo ali com o Sardinho. Espera o ala, volta pro goleiro trabalhar pelo meio. Antoniazzi faz o giro. Tem bloqueio. Olha o contra-ataque ali do Entele agora. Todos no campo. Quadra defensiva agora batida pro gol! E a defesa mais uma vez ali do Caio. O João Paulo dá pra fazer o chute mais uma vez. A marcação afasta um pouquinho. Últimos 10 segundos. Tem que atacar agora. Tem que arrematar daí. O Antoniazzi vai. O João Paulo manda pra longe. Acho que deve ter sido o último ataque do time do Atlântico Erechim no primeiro tempo. Vai segurar a poste de bola. E aí o fim da primeira etapa. 2 para o Santo André Entele. É corrido do segundo tempo. O placar de 2x0 para o Santo André Entele. Boa finta ali do Giovani. Abriu espaço. Descolou. Pintou mais um agora. E a bola passa na frente do goleirão sem chão. Só tentou uma carretilha ali que no momento... Não era o momento, né? Acendeu o trinquinho, mas acho que não é legal, né? Olha a saída de bola errada ali. Pintou mais um agora. Dentro da área. E o goleiro vai buscar pra fazer a defesa do João Paulo. E olha que chance que perde agora mais uma. O Léo Catolé dá o toque ali pro Giovani. O goleiro fecha bem o ângulo dele ali. Baixamos da casa dos 13 minutos. Mais uma finalização. Bola na quadra agora. Roubada do Xaropinho. Dá pra finalizar daí. E a bola vai pra fora. Renatão. Pisa de novo. Faz o giro. Pé na direita. Tenta encontrar espaço. Roubou a bola. Agora são três contra um na cara do gol. Chega bem pra afastar o perigo ali o Guto. E o Bruno pedindo pra subir a marcação. Pra não passar o meio na quadra. Não entrar o goleiro. Sai de bola errada. O gol tá vazio. Chuta em cima do jogador. E a falta tá marcada ali. Aí o Serginho. espera, tem a chegada do companheiro ali, Guilherme Sarginho vai, dá pra bater daí ele bate pro gol e a defesa espetacular do Caio vai buscar o Sarginho, finalmente teve a chance de bater o goleiro linha agora Fabinho exatamente, arriscou um pouquinho em longa distância já que a marcação tá bem encaixada não consegue fazer a movimentação bateu forte, belo chute e bela defesa tem mais uma chance agora, tem liberdade, dá pra bater daí girou, dá pra chegar na jogada aí, e a bola vai pra fora vamos chegando a 1 e 40 já pro final aí mais uma jogada do Rick Sarginho, dá pra bater pro gol e a bola vai pra fora jogando em casa na estreia, contra uma das equipes mais fortes mais uma vez da temporada, olha o Xanopinho aí aí o Guilherme Sarginho pisa na bola 50 segundos são os últimos segundos de jogo vai tentando mais uma no giro agora Sarginho pegou a bola o Guilherme penteou bateu pro gol e a bola de zada vai pra fora 18 segundos para o final e vai trocando o passo ali o Guilherme o Santo André Entelli vai garantir na primeira vitória na LNF 2022 gol tá vazio a bola vai entrando gol 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 do Santo André pra finalizar o jogo Gleidson camisa 5 o goleiro Linha apareceu só que uma falha é fatal o Gleidson finalizou da sua própria quadra pra fazer o terceiro gol pra definir o jogo Fabinho 3 a 0 Santo André é o risco que corre no goleiro Linha não tava entrando a bola não tava entrando realmente uma roubada de bola uma infelicidade num passe atravessado ali o Gleidson não perdoou ampliou o placar pra quebra do Santo André Entelli hoje é noite do Santo André Entelli porque não deu nada certo o Atlante Querechim com certeza o gol vai ter bastante trabalho aí pra no decorrer da Liga Nacional é isso aí vitória 3 a 0 faltando um segundo ali ainda tem alguma tentativa para o time do Atlante Querechim a bola acaba espirrada fim de jogo em São Bernardo no campo 3 para o Santo André Entelli 0 para o Atlante Querechim no campo no campo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma